O kit de ferragens para cama casal é composto por itens de ferragens e também por um estrado anatômico e pintura eletrostática para a montagem da cama retrátil. O seu kit de ferragens Isobed contém 58 parafusos diversos, 2 pistões a gás, 2 bases de pistão, 2 pés fabricados em aço e com ponteiras emborrachadas, 2 eixos traseiros com rolamentos, 2 eixos dianteiros, 2 cintos para fixação do colchão ao estrado, 2 bases do eixo traseiro, 1 trava de segurança, 1 pino da trava, 4 bases U, 4 cantoneiras para fixação. Para a montagem da armação serão necessários os seguintes planos de corte das madeiras. Isobed recomenda que os procedimentos mostrados sejam realizados por um profissional especializado, para maior segurança e durabilidade do produto. Para iniciar a montagem, as bases U devem ser encaixadas na parte dianteira e traseira do estrado. Os eixos traseiros devem ser inseridos nas bases U da parte traseira com o rolamento e a porca do lado de fora e uma porca do lado de dentro, apertados firmemente com duas chaves de 17 milímetros. O peso da cama ficará sobre ele ao ser levantada. Os pés articulados devem ser encaixados nas bases U da parte dianteira, parafusados com os eixos dianteiros e apertados com uma porca contra a outra. Parafusar a trava de segurança na lateral direita do estrado com a abertura para cima. Parafusar sem apertar o pistão à parte traseira do estrado. O pistão não pode estar muito apertado, para que tenha mobilidade na hora de subir ou descer da cama. O estrado deverá ser parafusado no painel. Usar a parafusadeira no torque 9, para não espanar o furo. Deixar uma margem de 5 milímetros de cada lado do painel. Na parte da frente, deixar uma margem de 20 milímetros. E o fundo, rente à base do estrado. Instalar a base do eixo nas duas laterais a 355 milímetros do chão e 18 milímetros da frente, com o apoio do rolamento para cima. Instalar a base do pistão nas duas laterais a 800 milímetros do chão e 200 milímetros da frente. Instalar o pino da trava na lateral direita, peça 2, fazendo um furo de 2 milímetros de profundidade na face oposta da madeira, a 1.230 milímetros do chão e 64 milímetros da frente. Use a broca chata de 16 milímetros na face oposta da madeira. No meio do furo, usar a broca de 8 milímetros até vazar a lateral. Colocar o pino da trava usando um alicate e a chave Allen para apertar. Juntar as duas laterais, peça 2, com o tampo da armação, peça 3, encaixando as peças. Parafuse as travessas, peça 4, no fundo das laterais, peça 2. Uma rente ao tampo e a outra a 400 milímetros do chão. Parafuse a travessa inferior, peça 6, na frente da armação, rente ao chão. Parafuse a travessa, peça 5, entre o tampo e as laterais, a 300 milímetros da frente. Insira o estrado na estrutura de madeira, encaixando o eixo traseiro na base do eixo. Parafuse a parte de cima da base do eixo, prendendo o rolamento. Feche a cama. Na parte de trás da cama fechada, encaixe os pistões nas bases dos pistões, encaixe a porca apertando até encostar, porém sem travar o pistão. Parafuse o fundo da armação, peça 7, nas laterais para fechar o móvel. Posicione a cama no local onde será instalada e abra a cama. Tome cuidado, pois o móvel está solto e a cama irá puxar a estrutura de madeira na hora de abrir. Parafusar os suportes de fixação nas laterais da armação. Fure a parede para parafusar o móvel. Lembre-se de fixar a cama em uma parede de alvenaria com, no mínimo, 4 pontos de fixação.